Salve galera, aqui quem fala é o Eric, pra quem não sabe, tô aqui na Espanha, agora na cidade de Madrid, vou estar mostrando pra vocês o Airbnb que a gente pegou aqui por 3 noites, sim, tá bom. Você viu só, galera, entrando aqui, a gente já tem a cozinhazinha, na verdade isso aqui é um flat, não é apartamento, não é luxo, nem nada, é um flat. O bom disso daqui, galera, é que a gente tá bem no centro, a gente tá bem no lugar onde realmente acontecem as coisas. Então, mostrando aqui pra vocês, aqui é a cozinha, aí andando mais um pouquinho, televisão, ar-condicionado, duas sacadas, apesar que a sacada aqui é bem pequenininha, tem uma mesa aqui, mas só senta uma pessoa aqui. Aqui é a cama, galera, já vou mostrar a vista ali da outra sacada aqui, a cama, bem confortável, bem confortável aqui, mais do que o suficiente, o ar-condicionado funciona bem. Se liga, andando mais um pouco aqui, tem o banheiro, mais do que o suficiente também, é pequeno, mas, cara, é muito bom, não dá pra reclamar não. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês a sacada e vou falar mais ou menos quanto custou 3 noites aqui. Se liga, essa é a melhor parte do Airbnb, porque aqui tem uma vista muito legal, muito legal e a gente tá bem no centro, se liga, bem no centro mesmo. Se liga que legal, como que é esse banho aqui. Mostra um pouquinho mais pra baixo, dá um, pra ver a... Olha ali, galera, as feirinhas ali, a galera fica vendendo produto até 1h da manhã, 1h30. Ontem era 1h30 da manhã, o cara tava guardando as coisas ainda e tinha gente comprando, 1h30 da manhã. Então, cara, aqui realmente é uma cidade que funciona à noite, porque de dia, se vocês olhem, não tem quase ninguém. Cara, à noite, depois das 6 aqui, não dá pra andar, é uma loucura. E... É isso, isso aqui é meu Airbnb, que eu e a Lúcia ficamos. Eu vou falar pra vocês mais ou menos o preço. A gente pegou 3 noites aqui, a gente entrou 3 horas da tarde, aí a gente dormiu uma noite, passamos o dia todo, dormiu uma outra noite, passamos o dia todo e vamos sair hoje de manhã, 11 horas da manhã. Quanto é que custou? Vou falar em dólares e depois eu vou estar colocando aqui. Quanto é que deu em reais? Em dólares, 3 noites, no caso, 3 noites e 3 dias, bem no centro de Madrid, uma localização muito, muito top, muito top mesmo. Perto de tudo, o metrô é aqui na esquina, mercado 24 horas, o Carrefour, comida muito barata ao redor isso aqui, enfim. Vou falar pra vocês quanto custou, tudo, tudo, tudo deu 400 dólares. No caso, as 3 noites, as taxas, taxas de limpeza e tudo mais, entendeu? Então, cara, pra nós valeu muito a pena, por quê? Porque aqui perto tem várias coisas que tu come, tipo, pô, a gente tomou um café da manhã agora, pra mim pra Lodge foi 11 euros. A gente pegou café, 2 sanduíches, suco de laranja, tipo, pô, comeu muito bem 11 euros. Ontem à noite a gente comprou a nossa janta, tipo, deu 5 euros pra mim e 5 euros pra ela, entendeu? Então, tipo, as coisas são muito baratas aqui, muito, muito baratas mesmo. Enfim, esse foi meu Airbnb aqui em Madrid, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam, deixe o like, compartilha, deixe o comentário aí o que vocês querem ver, vídeo rápido só pra mostrar e falar mais ou menos quanto é o preço das coisas. Eu sei que muita gente tem curiosidade. E é isso, meu Airbnb em Madrid.